Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou mostrar esse conjunto lindo da Brinox que eu tenho há cinco meses e sempre me perguntam no meu vídeo que eu fiz a resenha como estão as panelas depois de uso. Eu uso esse jogo no meu dia a dia, a panela que eu menos uso é essa grandona aqui, mas já usei algumas vezes e hoje eu vou mostrar para vocês de pertinho, cada detalhe e também vou dar dicas de cuidado para como manter as suas panelas bonitas e assim ó, sem estragar nada. Então bora assistir esse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo gente não esqueça de deixar o seu like para me ajudar, tá bom? Eu vou mostrar uma por uma. A tampa dessa daqui ó, tá perfeita. O puxador gente ó, em perfeito estado. Essa eu uso mais para fazer arroz. Sabe quando você pega aquela panela e gosta de fazer só aquilo, né? Eu faço só arroz nessa daqui. É a minha queridinha do arroz. Ela tem um efeito de glitter por dentro, o cabo, estão bem firmes. Aqui embaixo tem até uma marquinha ó, da chama né? Porque não é toda vez que eu lavo que eu passo bombril. Passo bombril só nessa parte aqui mesmo, que é de alumínio. Aqui eu não passo. Tá assim a panela ó. São lindas. Essa é a menorzinha. Ela parece de brinquedo, de tão pequenininha que ela é. Muito cuidado para não colocar fogo alto nela, senão vai queimar aqui ó. A minha tá em perfeito estado, a tampa, por dentro, o cabo. Eu gosto muito dos cabos, porque eles são ao mesmo tempo resistente, mas não são duros. E tem isso daqui ó, esse relevo aqui, essa marca certinha, onde encaixa gente, o dedo ó. Aí dá para pegar direitinho. Então essa menorzinha. Então essa daqui ó, eu uso bastante também. Passa macarrão, feijão nela, o cabo. Meu filho tá gente, que tá brincando ali com os bichinhos dele. Aqui. Tem algumas coisinhas assim gente, são pelos, tá? Do paninho de prato que eu sequei. Aí aqui embaixo ó, foi o que eu falei. Não é toda vez que eu passo bombril. Então ó, da próxima vez que eu usar, eu já vou passar o bombril, que já tá precisando de passar um pouquinho de bombril. Aí passa o bombril só assim ó. Então, cabo dela e a frigideira. A tampa dessa grande aqui, dessa caçarola grande, cabe na frigideira certinho. Confesso que eu uso a frigideira mais como panela do que como frigideira mesmo. Como a tampa dessa daqui serve nela, aí eu faço um quiabo, alguma coisa assim, que não precisa de muito espaço, né? Nela. Nesse tempo de uso, eu nunca fritei, colocar óleo assim para fritar batata ou alguma outra coisa nessas panelas. Porque eu tenho uma de alumínio, eu sempre frito nela. Eu tenho medo de manchar, né? O óleo mancha essa pintura aqui. E eu acho que essas panelas aqui não são ideais para fazer esse tipo de fritura. Então, a dica que eu deixei para vocês é não fazer fritura nessas panelas. É grelhar, grelhar um bife, um franguinho, alguma coisa grelhada, eu faço. Coisas grelhadas eu faço nessas panelas, mas fritura, como batata frita, coxinha, entre outras coisas, eu nunca fiz. Para conservar mesmo essas panelas, que elas não são ideais para fritura sobre imensão. Então, gente, essa aqui é a maior. A maior. Essa aqui eu menos uso, porque ela é muito grande. Para vocês terem noção, olha o tamanho dessa panela. Eu vou colocar essa daqui para vocês verem perto. Essa daqui embaixo. Essa eu nunca usei bombril nela, tá? Só a buchinha mesmo, a buchinha que não risca. Os cabos estão perfeitos. Agora eu vou fazer o teste com vocês do ovo frito e do bife na frigideira. Uma dica, eu só uso utensílios de silicone, concha de silicone, espátula, a colher de mexer o arroz. Peguei o ovo aqui, vou fazer o teste com vocês. A frigideira, ela é bem grande. Aí se eu colocar aqui, ó, fogo médio. Olha só, o fogo médio já é suficiente, ó. Vou ligar o meu fogo alto, ó. Como ela é grande, não pega na borda dela. Mas eu prefiro ainda cozinhar em fogo médio. Vou colocar aqui. A frigideira já está um pouco aquecida. Um pouco de sal. Vou tampar, gente, para o ovo ficar aquela... Todo branquinho por cima. Já fritou. Aí já fritou. Olha isso. Depois de cinco meses de uso, ó. Não grudou nada. Estou me sentindo no chefe de cozinha agora. Para todos os lados. Aí está vendo essa prostinha aqui, ó. É só passar a espátula. Sai tudo, gente. Essas panelas são muito boas. Como eu gosto do meu ovo, é... Agora eu vou virar. Que eu gosto dele bem durinho. Ai, acho que eu exagerei. Mas vejam, não grudou nada. Não grudou nada. Ficou bem passado mesmo o ovo. No teste do ovo, a frigideira passou. Agora eu vou fazer um bife. Temperei o bife com um tempero caseiro. Um pouquinho de vinagre. Não vou colocar nenhum tipo de óleo. Sempre uso essa pinça aqui. Que é de silicone. Vou colocar o restinho do caldinho. Vou virar. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui. Acho que ele já selou do outro lado. Aí, para soltar essa crostinha, como não coloquei nenhum tipo de gordura, eu vou colocar cebola. Cebola fatiada meia lua. Olha aí, gente. Não gruda nada. Eu quis fazer essa resenha, né? Com vocês, após cinco meses de uso, assim. Mostrar mesmo, na prática, como que é. Porque só falando, né? Que as panelas são boas. É uma coisa. Agora mostrar é outra. O bife já chegou no ponto que eu gosto. A cebola também. Teste do bife aprovado. Bom, virar aqui a cebola mais rápido, né? Vai ficar tirando uma por uma. Se você também gosta de um caldinho, é só colocar um pouquinho de água quente e sai essa crostinha facinho. Ficou assim o nosso bife. Suculento a cebola do jeito que eu gosto. Então, no teste do bife e do ovo. Ó. Aprovado. Agora, eu vou esperar ela esfriar totalmente. Outra dica. Só lave sua panela quando ela esfriar totalmente. Ela tem que estar fria. Nunca coloque sua panela quente embaixo da torneira. Isso é choque térmico. Tira o efeito da cerâmica. Pode descascar. Não no mesmo dia. Mas, gente, ao longo prazo, isso vai detonar a sua panela. Vou esperar a panela esfriar totalmente e vou lavar junto com vocês, tá? Eu sempre uso essa esponja aqui da Scott Braille. É louças delicadas, limpeza delicada, que não risca. Ela é própria pra limpeza de peças delicadas. Eu acho que eu pago nessa daqui em torno de 5 a 6 reais. Aí, essa buchinha aqui, ela não risca. Aí, no fundo, eu sempre uso essa parte aqui. Aí, não arranha. Aí, a frigideira tá aqui, ó. Com aquela crosta. Eu não coloquei água pra não soltar a crostinha. Eu quero mostrar pra vocês como que eu lavo. O fundo dela tá assim. Aí, pego meu paninho pra escorar. Coloquei detergente. E agora é só esfregar que vai sair tudo com muita facilidade. Vejam só. Vou enxargar pra mostrar. Isso facilita muito o dia a dia, gente. Essas panelas aqui facilitaram bastante o meu dia a dia. Porque eu só tinha panela de alumínio. Olhem. Saiu tudo facinho. Aí, agora eu vou passar mais detergente. Passar não, né? Vou colocar mais detergente. Pra tirar totalmente a gordura. Coloquei um pouco mais de detergente. Aí, é só lavar toda a panela. Se você gostou do meu vídeo, pessoal, não esqueça de deixar o seu like. Seu like é muito importante pro meu canal. Isso me ajuda muito. Eu gravo com muito carinho pra vocês. Então, não esqueça de deixar o like aí pra me ajudar, por favor. Limpinha. Limpinha, como nova. Eu uso detergente. Eu uso detergente neutro de coco. Nunca usei detergente colorido nessas panelas. Vocês podem ver, a panela não tá manchada. Tá linda. Uma dica que eu tenho pra tirar a gordura dessa parte chatinha é que, às vezes, pode grudar sujeirinha aqui embaixo. Aí, você pega a tampa, coloca dentro, bacia com água e bicarbonato e deixa de molho. Aí, solta tudo isso aqui. Aquela crostinha que costuma ficar nas tampas. Aí, solta. Depois, eu vou fazer um vídeo mostrando certinho pra vocês. Pronto, gente. Panela limpinha. Panela não, né? Frigideira limpinha. Ó. Sem mancha. Foi bem fácil de lavar. A tampa também tá limpinha. Exato. Eu quis compartilhar ao máximo cada detalhe com vocês, tá bom? Peço desculpa que o vídeo ficou um pouquinho longo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.